Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana Farias e trouxe para vocês uma atividade de ciências sobre a permeabilidade e os tipos de solo. Com ela, nós iremos aprender sobre a permeabilidade e como ocorre a infiltração em diferentes tipos de solo. A permeabilidade é a capacidade que o solo tem de deixar que a água passe ou não. É também a capacidade que o solo possui em permitir que a água penetre nele com mais facilidade, mais lento, com maior ou menor intensidade. A importância da permeabilidade vem da formação do lençol freático, que dá origem aos rios, lagos e a água que consumimos diariamente. As enchentes, vocês sabem por que elas acontecem com tanta frequência? O asfalto é impermeável, ou seja, ele não permite que a água passe por ele, formando desta forma uma barreira que faz com que a água se acumule na superfície, causando as enchentes e alagamentos nas grandes cidades. Por isso, devemos preservar as matas e florestas, não causando desmatamento, além de evitar o desperdício de água. A preservação do meio ambiente é importante tanto para o desenvolvimento vegetal quanto animal. O solo infértil é um grande problema para o meio ambiente e as plantações. Este é um tipo de solo infértil. Ele não apresenta nutrientes o suficiente para a produção de alimentos e nem para a sobrevivência de alguns animais. O cinturão verde é uma área vegetativa que se formou na região em torno dos rios, devido à existência de solos ricos em nutrientes nessas áreas. Este solo muito produtivo surgiu devido aos momentos de cheia que o rio possui. A erosão do solo é um sistema natural de desgaste do solo, que se dá quando os materiais, seja a terra ou rochas, são levados para outros lugares. Isto pode acontecer por meios naturais, como chuva ou ventos, ou por práticas inadequadas realizadas pelos humanos, como o desmatamento. Para esta atividade, nós iremos usar os seguintes materiais. Hágua, guardanapo, tesoura sem ponta, quatro garrafas pet transparentes, húmus, brita ou pedrinhas, argila e areia. Nós temos diferentes tipos de solos. Eu trouxe alguns para que vocês possam verificar e observar neles, com essa experiência, a permeabilidade de cada um. Solo arenoso. Solo argiloso. Solo humoso. Solo rochoso. Para iniciar nossa experiência, iremos cortar com tesoura sem ponta as nossas garrafas pet. Podem ser garrafas grandes ou pequenas. Porém, para que possamos observar melhor, devem ser transparentes, desta forma. Iremos colocá-la desta forma, a parte que cortamos dentro do fundo da garrafa. Podemos observar que ela ficou encaixada corretamente, para que assim, possamos observar melhor o resultado da nossa experiência. Lembrando que devemos deixá-la sem as tampas. Colocaremos agora os guardanacos, um em cada uma. E sobre eles, os nossos tipos de solo. Como falei anteriormente, temos argila. Areia. Colocaremos. 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 E brita. A argila, por ser mais densa, é a que demora mais. A areia, por sua vez, é mais fina, demorando um pouco também. E brita. E brita. O hummus, um pouco mais rápido. E brita. 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 Isso ocorre porque, dentre nossos tipos de solo, temos pequenos espaços diferentes um do outro, assim tornando-o único. e brita. Vejam agora alguns tipos de solo não permeáveis. asfalto. Revestimento de imóveis. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao professor da sala, sempre que solicitado. E lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos à escola. Essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Tchau!